Salve galera, fazendo neném no Enem, o bagulho é doido mesmo, meu irmão Hoje eu vou falar aí sobre o Enem, que já tá todo mundo nas espera, né, quem fez a inscrição, hein Eu sei aí que a maioria nem vão, né, meu irmão, nem eu mesmo nem vou, Enem eu vou Não, essa piada é véia, mano Enem vou, Enem eu vou Puta que pariu Falar um pouco aqui pra vocês aqui Então roda a vinheta aí pra nós, meu irmão Então pra começar aqui, meu irmão Já vou falar logo da inscrição, tá ligado, meu irmão Eu vi a inscrição do Enem lá, meu irmão O bagulho tava 68 reais, quase 70, quase 100 em pau a inscrição do Enem, rapaz Puta que pariu, meu irmão Pergunto pra vocês, estudante paga meia? Não, pera Onde aí ninguém vai pagar, caralho? Não faço ideia, velho Mas é fora, cara 68 reais, só a inscrição do bagulho, rapaz Cês tão maluco, meu irmão Cara, fica imaginando o bagulho, vai ser o que? Folha de ouro lá pro bagulho, rapaz Porque não precisava cês tão caro assim, meu irmão Porque quem que paga 68 reais em uma inscrição dessa? Diz, olha Foram mais de um milhão de pessoas que pagaram Desculpa aí, né, mano Então eu que tô achando caro no bagulho Mas puta que pariu, meu irmão Vai ser o que? Vai ser open bar, caralho? Vai ter camarote, arabipe agora Pra ser esse preço aí do Enem? Porque nossa senhora, vai fazer a prova de camarote lá, né? Vai ter... Ai, cara... Continuar com esse preço aí, caderno, aumentar um pouquinho Já já é ostentação fazer inscrição no Enem, né, meu irmão? Se 68 reais eu pagava isso aí, só se viesse com o gabarito junto Daí sim, daí vale a pena pagar a inscrição, caralho Pra cês verem como que tá as coisas hoje Até pra passar vergonha, tá caro, rapaz Porque o bagulho é doido mesmo, velho Eu sei que a maioria é nem tão nem aí pra prova, né, caralho Porque não precisa de Enem também pra vender bala no trem, né? E uma bala no metro Vou falar uma coisa aqui pra vocês, velho Esse Enem é igual relacionamento, né, mano? Por que é igual relacionamento, velho? Por quê? Porque cê sabe que cê vai se fuder Mas cê continua tentando, meu irmão, tá ligado? Mas é foda, velho Todo ano que chega esse tal de Enem aí Todo mundo, né? Ai, eu vou fazer inscrição Eu vou fazer inscrição Sofreu pra caralho pra passar pelo menos uns estudos E vai quer fazer Enem Achando que é inteligente E vai lá fazer a prova lá Achando que vai passar, né? Ah, eu vou tirar nota máxima, né? Eu vou tirar nota lá Vai tirar a puta que pariu, cara Tem uns aí que faz só por fazer, mesmo Faz por modinha Só... Ai, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Às vezes nem sabe o que significa o Enem Nem sabe pra que serve a porra da prova Mas quer fazer, né, meu irmão? Outros aí, mesmo, às vezes só quer fazer Porque obrigou Os pais obrigou eles a fazer, tá ligado? Tem aqueles neguinhos que nem quer fazer Mas porque o pai obrigou O pai pagou a inscrição ali Vai ter que fazer agora na mata Não toma uma cintada mangueirada nas costas Eu não tô falando de todos aqui, né, mano? Porque eu sei que tem gente que se dedica pra caralho, né, mano? Na hora de fazer a prova Passou um ano estudando aí, né, caralho? Agora outros não Outros ainda quer fazer, quer passar Mas não Não dá um passo pra estudar Não estuda na casa Não estuda nada, né? Daí quer chegar na hora Já quer passar lá Quer ser vidente Ah, puta que pariu, rapaz Tem nego aí que fica nas redes sociais Aí não estuda porra nenhuma Fica só nas redes sociais aí Esperando vazar as questões do Enem, rapaz Vamos parar com isso que tá feio pra caralho, meu irmão Apesar que a prova do Enem nem é muito difícil, né, mano? Difícil é marcar as respostas certas, né, velho? Não Nós conversa Eu mesmo nem arrisco passar vergonha, rapaz Eu nunca fiz essa prova aí, meu irmão O dia que eu for pensar em fazer esse Enem aí Vai ser só quando inventar algum aplicativo Que devem fazer as provas em casa Daí sim Eu respondo as provas aqui Só vou marcando, pronto Sem precisar sair de casa, né, caralho? Porque tem nego que vai pro bagulho do Enem, meu irmão Cê tá ligado? Os nego o quê, mano? Os nego já se preparam no bagulho, tá ligado? Os professores avisam, né? Ah, leva uma garrafinha de água Tem nego que já pega um galão Leva umas costas e um galão Só falta vender Lá, pode levar comidinha? Pode? O nego leva uma cesta básica, meu A pessoa não vai ficar uns três meses lá fechada dentro da sala? Levar a cesta básica pra comer, caralho? Mas aquele tipo de pessoa Leva uma cesta básica Meu Deus Eu falo isso porque tem gente que é doente Faz isso mesmo Tô não fazendo por brincadeira não Tem gente que é doente 40 minutinhos de prova ali Quer levar comida pra comer, rapaz? Cês tão maluco, meu irmão? Nego o quê? Eu acho que é piquenique agora, né? É, vai o Renuí aqui Aí as menininhas levam um prato de salgado E os menininhos um litro de refrigerante Ah, vamos parar com isso, rapaz? Cês tão doidos, meu irmão? Daí vai lá o nego lá Tira a barriga da miséria Mas não passa na prova O que que adianta, caralho? Ah, para, mas se prepara Traga uma caneta só preta O nego leva um saco de caneta preta lá pra não perder Se abusar fica na portaria lá do Enem Lá vendendo caneta preta pra quem esqueceu, né? É uma coisa aí, meu irmão Sempre esquece, né, caralho? Porque puta que pariu Eu não sei na onde tá a cabeça Porque não, se vender caneta, meu Eu não sei não, tá bem, né? Eu não sei não se esse bagulho de Enem aí É só um jogo de marketing ali Só pra vender caneta preta, rapaz O bagulho é doido mesmo Porque o que tem de nego que compra Caneta ali que cê paga um real no mercadinho ali E o nego tá vendendo por dez contas na hora do Enem, rapaz E tem nego que compra Porque nunca é reprovar já na hora Antes de fazer a prova, né, mano? Porque esqueceu caneta, meu irmão Ó Pode voltar pra casa com as mãozinhas pra cá Mas tem que tá preparado na mente, caralho Porque puta que pariu Chega lá no Enem Não sabe porra nenhuma lá, rapaz Que que adianta fazer o Enem assim? Enem sabe matemática Enem biologia Enem português Enem nada Não Se você for fazer esse Enem hoje Estúdio de avião Que vai cair É da bosta, velho Mas é sério, vocês que vão fazer o Enem aí Não precisam ficar nervoso, cara Porque eu sei que tudo que a gente vai fazer Que é importante nas nossas vidas Eu sei que a gente fica nervoso, meu irmão Porque não é nada demais Porque é só sua vida que tá sendo em jogo É só o amor dos seus pais que tão em jogo É só a sua carreira É só a sua moda É só eu vou falar aqui agora É uma coisa que eu fico nervoso, meu Fico pra caralho, meu irmão Puta que pariu É todo ano tem E não é só no Enem, não é na escola, meu irmão Vai aquelas meninas, né? Eu tô te vendo aquelas meninas Aquelas meninas lá, tá ligado? Ah, eu vou estudar, né? Hoje é prova do Enem Aí eu vou me arrumar toda Aí eu vou encher de maquiagem Vai lá, põe três quilos de maquiagem na cara Assim, ó Três quilos de maquiagem na cara Assim, ó Nossa senhora Se bater no sal, o negócio derrete, assim Puta que pariu Eu sei que não precisa ir igual um mendigo também Mas também não precisa ir igual uma princesa, cara Não precisa Só vai fazer uma prova do Enem aí, rapaz Tem menino aí que fica aí Pra saber do Enem um dia Aí fica dez horas no salão Parece que vai num moivado, né, caralho Vamos parar com isso que tá feio pra caralho Vai pro Enem achando as top do momento, né, caralho Puta que pariu Eu cheguei de limousine na porta, assim Tem que esticar o tapetão vermelho pra ela passar, né? Tem que passar rei, rapaz E ainda por cima Aposto que nas redes sociais Partiu Hashtag Partiu o Enem Parece que tá indo pra balada Você vai fazer a prova Vai arrumar um namorado desgraçada Tá maluca? Tá bebendo corretivo, caralho? Vamos parar com isso que tá feio pra caralho, meu irmão Porque, nossa senhora, galera Não dá, não dá, cara Porque eu acho que quer fazer neném ao invés de Enem, né? É isso, cara Quer, é, é, é É o caralho, rapaz Quer ser aprovada ainda Ah, vai ser aprovada mesmo Fora algumas ainda Que ainda se veste com aquelas roupas mais curtas Que tem do guarda-roupa dela Ela pega aquele fiapo Aquela só linha de costura que fica no corpo dela Assim, mostrando o último, né, meu irmão? E sai E sai achando a top de uma merda Assim Pra puta de pariu Por que que sai quase mostrando o rabo com o Enem? Você vai fazer uma prova só, minha filha Acho que ela vai assim mostrando o rabo Lá pelo menos o professor da olhada dela E passa elas na hora ali Ah, vai passar mesmo Vai passar mesmo Vai passar o canetão de cabeça vermelha Ai, caralho Vamos falar daqueles que atrasam pra prova, né? Porque sempre tem aqueles que atrasam pra prova Porque puta que pariu A pessoa tá sabendo no dia já Por que que não se agiliza, né, meu irmão? Porque quando é um show Quando é um show do divo dela Do ídolo dela E o que que acontece? Fica mais de três meses numa fila Uma semana numa fila A campo ali na fila Pra ser o primeiro pra tá ali na frente, né? Pra poder ver ele Agora quando é uma prova Uma provinha aí Que investe no futuro Que pensa no futuro Não tá nem aí, caralho Ah, vai pra puta que pariu, caralho Ai, caralho É por isso que eu digo O Brasil não vai pra frente desse jeito, galera Eu nunca fiz esse Enem aí, tá ligado? Mas eu creio que a redação Sei lá se é difícil ou fácil, né, meu irmão? Mas caralho, velho Eu não sei Muita gente fala que é difícil, né, meu irmão? Porque ele não sabe que tema que é, né, meu irmão? Porque ele vai estudar sobre a Petrobras Sobre a faixa de Gaza Sobre o Bolsonaro Sobre a crise Sobre tudo que tá no momento, tá ligado? Daí o que que cai no tema? O tema é o seguinte Publicidade infantil Pronto, mano Já era, meu irmão Pegou todo mundo de surpresa Porque ninguém estudou isso Como que ia saber que ia cair isso Mas é foda Se cair algum monte novo Esse negócio de publicidade infantil Com quatro letras Vocês terminam isso E tá aprovado Só lá por Xuxa Pronto Não Nós conversa Mas é foda Eu sei que na hora da prova Eu lembro quando eu estudava Faz um tempinho já Rapaz, dá um branco na hora Você não lembra de nada, né, meu irmão? Você estuda, estuda pra caralho Isso daí cai tudo aquilo Que você não estudou, meu irmão Daí, ó Na hora acontece tudo, né Dá uma vontade de cagar, né, mano Na hora Porque comigo já aconteceu isso Mas agora é porque estuda Porque se não passar Sabe qual vai ser o fim, né O McDonald's Já vai encher de currículo lá, meu irmão Nós conversa A pessoa termina de ver o resultado ali Da prova Pronto Já vira o funcionário do mês Ali do McDonald's Rapaz Porque Ai, cara E não adianta reclamar Não adianta chorar, não Porque passou o ano inteiro Eu vi até muitos amigos Mesmo, vários neguinhos aí Postando no Facebook Todo dia postava Fim de semana, né Ai, deixa eu tirar uns tapas Na xereca É, é, é Reprovou no Enem Agora vai dar uns tapas Nos hambúrguer lá Do Mac lá Mas é isso daí, galera Não fique triste, não Se não passarem no Enem, galera Eu vou dar uma dica aqui pra vocês De vez fazer o Enem Na próxima Façam neném Porque daí Faça bastante neném Porque daí vocês vão Ganhar a Bolsa Família E não vão precisar trabalhar Tá ligado? Não, a dica que eu dou, meu irmão E pra vocês aí Eu vou dar uma dica aqui também Pra reprovar no Enem Vai de boné Leva o celular E tira uma selfie, beleza? Você que quer reprovar Essas estão as três dicas Que facinho você reprova Mas então é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, beleza? Deixa seu like aí Pra ajudar Pra avaliar o vídeo Se vocês gostaram Em breve eu tô trazendo Mais vlog aí pra vocês Porque eu tô trazendo pouco Pro canal, tá ligado? Mas compartilha com seus amigos aí Que vão fazer o Enem aí Pra quem não vai fazer também Assiste aí Que o bagulho é doido mesmo Então todas as redes sociais aí Que o bagulho é doido mesmo E até mais então E boa sorte Pra quem for fazer o Enem aí, caralho Que Enem eu vou fazer Já falei isso Foda-se Ai, caralho E aí